A WWW está de volta do intervalo, hora agora de agradecer a Christopher Garman, diretor executivo para as Américas do Grupo Eurásia. Garman, estamos juntos naquele nosso projeto lá na nossa página do WWW no portal da CNN, mas agora você está aqui na roda hoje ao vivo e a cores de Washington. Boa noite aí nos Estados Unidos para você, Chris. Boa noite, William. Boa noite, Lourival. Um prazer enorme ter essa parceria com a WWW. Vamos lá, a maioria dos americanos, isso se refere a pesquisas de opinião pública, não é a menor novidade nas pesquisas de opinião pública nos Estados Unidos que o Trump geralmente é reconhecido pelo eleitor como mais competente para tratar de questões de economia do que, perdoem, a sua adversária Cameron Harris. Agora, na parte final dessa corrida eleitoral, tinha um pouco sido alterada essa relação. De novo, segundo uma das pesquisas relevantes, Trump volta a surgir adiante de Cameron Harris nas menções que os eleitores americanos consultados pelos representadores fizeram de quem lida melhor com a economia. Confira a reportagem de Mariana Gianniacomo. 44% dos americanos aptos a votar defendem que o ex-presidente vai melhorar a economia do país, enquanto 43% confiam mais na democrata para lidar com o assunto. Os dados da última pesquisa do jornal Financial Times e da Universidade de Michigan mostram que a maioria dos eleitores acredita que Trump vai deixá-los em uma melhor situação financeira daqui quatro anos se for eleito. Os resultados sugerem que o discurso de Harris sobre a economia perdeu força na reta final de campanha. Isso também seria um resultado da dificuldade dos democratas de vincular sua imagem ao crescimento econômico e ao desemprego controlado no país. Durante o mandato de Joe Biden, os Estados Unidos lidaram com uma crise inflacionária. Os preços chegaram a subir mais de 1% ao mês em 2022. Foi nesse momento que o Federal Reserve resolveu subir os juros para tentar frear a disparada dos preços. A pesquisa mostra que os americanos ainda estão preocupados com o tema. Três quartos dos eleitores acreditam que a inflação é o principal problema de suas finanças pessoais. E 25% colocam a economia como o principal fator para escolherem quem votar nessa eleição. O levantamento também trouxe recortes sobre diferentes categorias de eleitores. Harris é melhor avaliada entre os donos de pequenos negócios, trabalhadores sindicalizados e pela classe média. Trump, por sua vez, é mais popular entre grandes corporações e pessoas consideradas como ricas. O ex-presidente, ao longo da corrida eleitoral, afirmou que vai continuar com os cortes nos impostos corporativos. Chris, Christopher Garman, é uma das afirmações mais repetidas quando a gente se refere ao que realmente importa na formação do voto nos Estados Unidos, inflação e economia. E aí a capacidade de um e de outro de se destacarem junto aos eleitores indecisos, essa capacidade ela é de extraordinária relevância. Esses últimos dados de pesquisa alteram alguma coisa? Você mesmo fez essa análise aqui várias vezes, aqui no WW, nos chamando a atenção, reiterando a inflação, a inflação, a economia, a economia. Há algo ali que faça você, digamos, eventualmente dizer, gente, isso daí é decisivo? Olha, eu acho que, primeira coisa, quando a gente olha os dados dessa pesquisa, que mostra uma diferença muito pequena entre quem é melhor para manejar a economia, quando a gente faz pesquisas sobre quem é mais capaz de lidar com inflação, aí o Trump tem uma vantagem um pouco maior. Quando você faz uma pergunta específica do principal calcanhar de Aquiles, da preocupação do eleitor, a vantagem de Trump se sobressai. E também precisamos reconhecer que, quando a gente faz a pesquisa sobre inflação ou termos econômicos nos Estados pêndulo, onde a eleição de fato vai ser decidida, a preocupação econômica é maior do que a média nacional. E faz sentido. A gente olha os estados como Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. A renda real não recuperou do período pré-pandemia. Então, é uma situação de fato. Houve um aumento de preços. A renda real ficou estagnada em esse segmento do país. Então, portanto, estão penalizando o governo atual. O que a gente tem visto nas últimas três semanas foi um aumento pequeno do Trump. Nas pesquisas, os agregadores de pesquisa estão mostrando que a vantagem da Kamala Harris foi quase diminuída. E o que eu acho que está acontecendo é que, quando a gente está chegando mais próximo da eleição, o eleitor começa a pensar no que realmente importa para ele e para ela. E a gente olha o programa televisível e a campanha do Trump foi um pouco mais feliz nessa reta final porque tem focado no tema de inflação e imigração de forma mais disciplinada. Não sei se você lembra, num programa anterior, a gente até debateu que a campanha da Kamala Harris estava muito mais focada nos temas que são fortes para ela e a campanha do Trump estava desfocada. Eu acho que a gente viu uma melhora da campanha republicana e se está traduzindo em alguns desses números de uma ligeira melhora. Mas, dado isso, está muito apertado. Não posso dizer, acho que não podemos concluir com isso, que é o fator decisivo. É a razão que nós, na Horácia, acreditamos que o Trump é um ligeiro favorito. A gente tem defendido isso ao longo desse último mês, mesmo quando o Kamala estava mais na frente. Mas, eu acho que, além disso, é difícil dizer algo com muita convicção. É que a gente não consegue, no fundo, o Christopher Garma, se acostumar à ideia de que 50-50 é 50-50. Então, se nós estamos diante de algo que está 50-50, está 50-50, não está 51-49. Então, a gente não consegue se acostumar. É a angústia de todos nós, porque profissionalmente lidamos com esse tipo de capacidade de entender o que vai acontecer. Agora, Lorival, é interessante a observação do Chris, porque ela indica como que os estrategistas de campanha enxergam a realidade à volta deles, a partir dos mesmos números que nós temos. Nós estamos todos pensando nisso aí com os mesmos dados. Ninguém tem segredo algum aqui escondido. E começam a focar mais de um lado ou do outro. Agora, vamos olhar para a Kamala Harris. A imprensa mundial, que fala inglês inteira, disse assim, fez um trocadilho, que só dá em inglês. Ela soltou a palavra com F, que é um palavrão em inglês, e ela chamou o Trump de fascista. Isso é uma forma estratégica de focar de outra maneira na campanha ou ela escorregou? Foi uma pergunta, foi perguntada a ela se ela considerava que o Trump era fascista, porque isso foi motivado por um assessor dele, o John Kelly, que disse que ele manifestava admiração pelo Adolf Hitler e tal. O Trump negou isso, e aí perguntaram, a senhora também acha que ele é fascista? Ela respondeu, sim, claro. Diante dessa questão econômica, na sabatina de ontem da CNN, na Pensilvânia, em Delaware, Pensilvânia, ela focou muito exatamente nisso, na questão econômica. Ela está tentando fazer frente a esse desafio, e ela voltou com aquelas promessas que ela resume sob o título de economia da oportunidade, de que vai haver uma lei, uma medida do governo para proibir a especulação de preços, que é uma coisa, assim, difícil de imaginar nos Estados Unidos, né? Eu não consigo. Controle de preços, talvez o Christopher possa nos explicar, né, assim, que... Você quer, nesse momento, Cris, interromper rapidamente aqui o Lourival, é possível imaginar controle de preços nos Estados Unidos? Speculation gaud, né, acho que é a expressão usada. Termômetro da especulação. Assim, isso é uma... é um lema de campanha com pouca substância, porque o que ela está falando é, em momentos de crise e falta de produtos, você não pode ter um sobrepreço exagerado, mas as condições que isso possa ocorrer são muito pequenas. Então, ela sabe que não tem como controlar preço, mas é o calcanhar de Aquiles dela na campanha. Então, ela está jogando uma proposta para tentar minimizar os danos nesse tema. Prossiga, Lourival, desculpa a interrupção. E como esse alto custo de vida se abate muito sobre a moradia, né, porque aí você teve uma combinação de aumento da inflação, isso em 22, mas os preços ficaram estacionados nesse patamar alto, com o aumento dos juros, né, pelo Banco Central para conter essa inflação, aí isso recaiu muito sobre o preço da moradia, as hipotecas e, consequentemente, também o aluguel. Então, ela tem promessas de ajudar os americanos a adquirir a primeira casa própria, também ajudar as famílias a... E aí tem um programa de construção de casas, que também é uma coisa engraçada, né, assim, parece New Deal, né, parece períodos de enorme crise, realmente não combina muito com os Estados Unidos também. Mas também de ajudar as famílias que estão com o bebê de um ano e tal, com deduções de impostos e assim por diante. Então, essa é a forma como ela está tentando fazer frente a essa percepção crucial de que o Trump é melhor na economia. Na última pesquisa recente, agora, nos últimos dias da Ipsos, que são pesquisas que resultam ser mais favoráveis aos democratas, geralmente, por razões de metodologia e não de desejo, de tendência ideológica. Mas, para dois terços dos eleitores, a questão do alto custo de vida e da economia é a mais importante e 46% acham que o Trump é melhor nisso e apenas 38% que a Harris é melhor. E a imigração, que é o segundo termo mais importante para eles, o Trump é 48%, para 48% o Trump é melhor e a Harris 35%. O que isso quer dizer? Que há um paradoxo aí, nessa mesma pesquisa, a Harris ganha de 46% a 43%. Qual é o paradoxo? A enorme rejeição que o Trump sofre. Deixa eu pegar um ponto agora com vocês dois, porque eu fiz a referência. Tanto uma agência de cenários de risco como a Eurásia, com o Christopher Garman ali, participando da nossa roda agora, como nós, a gente recorre a ferramentas para tentar entender o que está acontecendo. Há um imenso debate neste momento, ontem e hoje, Chris, sobre a capacidade dos institutos de averiguarem realmente o que está acontecendo. E algumas contribuições ao debate nos informam que os institutos de pesquisa, por terem subestimado tanto o Trump nas duas eleições anteriores, fizeram ou lançaram mão de reformas importantes nos seus métodos, o ponto ao qual o Lourival acabou de se referir. A minha pergunta, então, é a seguinte, quão confiáveis eles estão este ano, Chris? Excelente pergunta, William. Eu até ia levantar isso nessa conversa. Bom, a gente sabe que toda vez que a indústria de institutos de pesquisa erram, eles tentam corrigir pelos erros da eleição anterior. Então, esses institutos estão fazendo essas correções. Na última eleição, o Trump foi subestimado porque o perfil de quem atendia o telefone era mais democrata do que republicano. Então, quando os institutos estão recalibrando os seus pesos nas suas pesquisas, o que a gente escuta é que eles estão tentando dar um peso maior para o perfil republicano, dado o perfil e o equívoco da última eleição. Agora, então, tem uma possibilidade que talvez, nessa eleição, o perfil de quem está respondendo seja um pouco mais republicano do que democrata, ou que as medidas para tentar corrigir os equívocos do passado exagerem um pouco. Isso acontece em muitas eleições em outros países. Então, tem uma possibilidade que talvez a camada está sendo subestimada. Ao mesmo tempo, tem um outro complicador, que eu acabei de conversar com dois colegas que fazem pesquisas aqui nos Estados Unidos, e eles estão com uma grande angústia, porque a indústria como um todo está sofrendo com uma diminuição do número de eleitores que respondem entrevistas. Na última eleição, para cada 100 chamadas, 2% a 5% respondiam essas perguntas, questionários. Esse percentual caiu para 0,5%. Então, houve uma redução de quatro vezes, e temos o porcental dos eleitores que estão respondendo. Então, a indústria está um pouco cega, porque não sabe se está tendo novos erros de amostragem, com a resposta das perguntas caindo tanto. Então, de fato, é muito difícil dizer hoje se as pesquisas estão subestimando a camada, estão subestimando o Trump, ou se a gente pode estar com um erro generalizado da indústria de dois pontos e o resultado talvez não seja tão apertado. Então, a gente está entrando nessa reta final, não só olhando os dados, que parecem quase meio a meio, mesmo que nós achamos que é um pouquinho mais Trump, mas a variabilidade do erro pode ser maior. E tem um outro complicador ainda, que é a mídia não está financiando pesquisas de alta qualidade com o mesmo volume do que há quatro anos atrás, porque meios de comunicação estão com penúria financeira. Então, a qualidade das pesquisas publicadas também é caído. Christopher, eu sou extraordinariamente grato a você pela transparência, que é a nossa palavra-chave aqui. Em outras palavras, o Eduardo, nós estamos dando para a audiência o seguinte, está 50-50 e a gente está voando cego. Exatamente. Christopher Garman, diretor executivo para as Américas do Grupo Eurásia. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Boa noite para você aí, Washington. Boa noite, um grande prazer. Um abraço. E a gente vai para o nosso voo cego, Lourival. Vamos lá. Vamos lá. Confiar que está lá na frente. É o que temos. O melhor título de hoje que eu li na imprensa foi o seguinte, não confio em intuição nenhuma, nem na minha. É honesto. Boa noite. Muito obrigado, Lourival. Pessoal, está ficando por aqui nessa edição. Boa noite a todos vocês. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.